Música Pessoal, olha o sol Sol do Maranhão Olha Oito e meia da manhã Oito e meia, já deve estar uns 30 graus Pessoal Rapaz E onde nós estamos? Olha que bacana Pessoal Olha que lagoa linda Se formou aqui uma lagoa Está vendo? Dá uns passeios de barquinho Tem um tobogãzinho ali Isso é uma lagoa particular, tá pessoal? R$ 5,00 para Para você adentrar Né? O estacionamento Aí ó Para se banhar, deitar ali na rede Tem restaurante Né, Dona Angélica? Ali tem uma tirolesa Quem gosta de um Passeiozinho Olha lá, tirolesa Vai indo, vai indo Bacana Bom dia, bom dia Bom dia, Dona Angélica Um verdadeiro paraíso No estado do Maranhão Cidade de Paulino Neves Que maravilha A gente conhecendo pela primeira vez A Lagoa Azul No Maranhão É que seu herói não trouxe Como sempre Mas os peixinhos são as coisinhas mais lindas Gente É os galeguinhos Tudo galeguinho Transparente Transparente, gente Essa água Lagoa Azul Um belíssimo lugar No estado do Maranhão Não dá vontade nem de ir embora Já tem até a rede ali esperando Olha a rede Estou lá encontrando Novamente Paulino Neves No Maranhão Lagoa Azul E a água é gostosa, né Dona Angélica? É maravilhosa Essa água Maravilhosa É a palavra certa Muito boa Gente Gente, que água Olha, uma água que você passa o dia inteiro Se refrescando Na Lagoa Azul Aqui no estado do Maranhão Na cidade de Paulino Neves É, bacana E o sol está brilhando Solzão Brilhando Vamos lá Tomar uma aguinha de coco Dona Angélica Vamos Água de coco? É Vou aqui mais uma vez Sentar É É Vou sentar Vou Lá em cima Lá em cima serve uma água de coco Tem um restaurante Estacionamento Bacana Bacana É isso daí Olha, ficar nessa rede aqui O dia inteiro Não quero mais nada Só pensando nas dívidas Só pensando nas dívidas Ai, gente Que paraíso No estado do Maranhão E o solzão brilha O ano inteiro Aqui você fica bronzeada Sem querer Sem querer Aqui tem que usar muito protetor mesmo Olha, o tanto de peixinho Tudo transparente Peixinho Galeguinho, galeguinho Gente, olha Olha que paraíso Realmente Lagoa Azul No estado do Maranhão Vamos tomar uma água de coco Eita paraíso Gente Sol e água Combinam Sol e água Você fica meia hora Com uma roupa dessa Molhada Ela seca rapidinho Não é não? E como? E olha Olha a visão Dessa 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 magoa Gente É bacana Pessoal Aí Olha o peixinho Lindo, lindo Gente Lindo, lindo Conhecendo pela primeira vez Aqui No estado do Maranhão Esse paraíso Gente Tem estacionamento Não paga Para você conhecer Só paga para entrar O estacionamento O estacionamento Cinco reais O teu carro ali Depois tem os restaurantes Tem os passeios também Se você quiser passear aqui Dar um Um passeio de caiaque Pedalinho Porque aqui não é Não é público É uma Uma É particular Entendeu? Olha que paraíso Gente É Realmente A Lagoa É azul Belíssimo lugar Na estrada E paramos para conhecer Tá bom gente Olha que lugar Lindo Amei E isso é no estado Do Maranhão Para vamos tomar Uma água de coco E vamos Pé na estrada Mas a vontade É de ficar Lá naquela rede Olha São seis redes Onde você pode ficar Dentro da água E a água E a água está Maravilhosa Mói minha Gente E limpa Cristalina É É porque Aqui é uma Argila Foi tirado Argila Entendeu? E por isso que a água E a argila Ela é um Purificador Da água Você entendeu? Por isso que a água Fica assim Limpa gente Limpa É Aí Ali tem uns Restaurantes É bacana Pronto Aí Dona Angélica Olha o sol Olha só Rapaz A gente se bronzeia aqui Gente Sem querer Sem querer Eu já vou ficar Olha Já vou ficar Da cor do pecado É E o seu L então Eu já sou negão Aí eu fico mais negão ainda Da cor do pecado Ó Sombrinha Sombrinha Ó Gostoso Nossa gente Que lugar maravilhoso Como eu falei pra vocês Tem Restaurante Se você quiser Uma água de coco Você tem Se você quiser Um lemão de xis Também tem Umas poções E um lugar maravilhoso Lagoa Azul No estado do Maranhão Beijo Venha conhecer Esse paraíso